Como devemos tratar a escrituração de um crédito extemporâneo de PIS e COFINS? A mesma pergunta aqui. E o programa vai permitir o input manual ou apenas extração de dados da escrituração fiscal digital? A questão do crédito extemporâneo, não é crédito extemporâneo? Extemporâneo. O que é que vem a ser crédito extemporâneo ou contribuição extemporânea? Eu estou em abril de 2011. O crédito extemporâneo não é aquele que eu estou apurando regularmente em abril, referente a uma compra de fevereiro, não. Porque se eu estou no método da apropriação direta, onde eu só carimbo, eu só consigo classificar o crédito, a partir do momento em que eu gerei a receita referente àquele bem que eu adquiri, então, só neste mês é que o crédito seria constituído pelo método da apropriação direta. Já pelo método do rateio da receita bruta, ou o crédito que não está objeto de rateio, ou de apropriação, o crédito se materializa, o fato de ador ocorre no próprio mês da ocorrência da operação, da compra de um bem. Bem, a gente está em abril. A empresa apurou um crédito sob uma operação do passado, crédito este que devia ter sido apurado e demonstrado no DACOM de fevereiro. Isso não é crédito extemporâneo. É crédito novo que deve ser objeto de retificação do DACOM de fevereiro para recompor a base do crédito daquele mês que está sendo demonstrado em declaração e demonstrativo próprio. Então, o crédito extemporâneo clássico é aquele que eu estou relacionando agora na escrituração porque eu não posso mais retificar a escrituração do período a que ele se refere. A rigor, essa situação de extemporaneidade só abraçaria as operações da escrituração de 2011 a partir de agosto de 2012, a partir de julho de 2012, que é quando a pessoa não podia mais retificar a escrituração de 2011. Então, o crédito extemporâneo, ou seja, o crédito que não está demonstrado em escrituração específica, deve ser objeto de inclusão através da retificação ou da escrituração ou do próprio DACOM.